A decisão do árbitro numa arbitragem pode ser virtual ou necessariamente tem que ser por escrito? Esse é o tema do bate-papo de hoje. Seja bem-vinda e bem-vindo. Meus caros amigos e amigas, prazer. Professor Glebe Preti, falo em nome da JusExpert, jusexpert.com, o melhor curso de perícia, o melhor curso do Brasil. Acesse nossas plataformas, você realmente irá se encantar. O tema de hoje é falar sobre arbitragem, um tema que eu tenho muito carinho, muito apreço, dá muita gratidão por esse tema. E gostaria muito que você também trabalhasse e divulgasse essa informação, porque realmente é uma forma de solução de conflito extrajudicial e buscamos exatamente o que, pessoal? A solução rápida do conflito entre os envolvidos. Pois bem, a decisão do juiz, gente, ela sempre será por escrito, sempre. Nunca apenas verbal. Sempre tem que estar escrito e existem vários requisitos que devem ser respeitados, como, por exemplo, relatório, fundamentação, dispositivo, local e data e assinatura do árbitro. Diante desta situação, meus caros amigos, estamos aqui de forma muito bem clara que essa decisão só é válida se realmente estiver taxada como tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meus caros amigos, vale o voto do presidente. Então, vamos imaginar que foi escolhido um conjunto de árbitros e nós temos, por exemplo, cinco árbitros. Tem o presidente, tá certo? Dois votos a favor, dois votos contra. O que vale é o voto do presidente, assim como funciona nos tribunais superiores. E, claro, que aquele voto divergente poderá também ser pedido, o árbitro poderá requisitar que o seu voto seja colocado à parte, tá bom? Para eventuais questionamentos futuros como nulidade. Legal, né? Quer saber mais sobre a metragem, pessoal? Navegue em nossas plataformas digitais, jusexpert.com ou Professor Gleib. Um abraço a todos. Um abraço a todos.